Eu só não vou pelo espidão para mostrar para vocês, porque eu não vou ver se é uma partida, não é que é legal. O espidão, e aqui dá para ver, está vendo aquele navio, na direção do navio, eles fizeram um quebra-mar dentro, 100 metros lá dentro. Aí as ondas foram quase acima dele. E para lá, tem o outro de praia que vem para cá, o nosso passado, o que sai? Vai mais em massa, que as praias de lá é melhor, esse negócio. Vamos por aqui. Vamos lá. A gente joga o fim de semana, a gente joga o vôlei, o vôlei. A gente joga o fim de semana. Ela continua, se você fosse vieta, ela continua ali. E aí você faz uma curva, já que não ficava. Se a Milton ficou naquele lá, naquele hotel, eu não fiz para ela. Tem muita Ferrari aqui e Porsche. Escagem. Acho que eles dão chiclete e dão carro. Compra e ganha. Ela está enchendo, olha. Está assim. De novo, o vôlei está dando. Ah, o fim de semana aqui é cheio. Aqui é ponto turístico, o fim de semana é cheio. De qual é o nome dessa praia aqui? Essa aqui que nós estamos, elas são muito próximas. Essa aqui é o Olho d'água, litorâneo já. Lá na frente é o Olho d'água, lá na frente é o Calhau, Pontadaria. Lá na frente está mais vazio, que é melhor eu vou te filmar aqui. Esse pedaço aqui parece com o Santos, né? Que o Santos é desse jeito. É bem pertinho, em seguida é o Mar, né? Deixe-me achar o vinho baixo. Mostra essas três linhas que eu estou mandando. Tapa aí. Essa é a minha vida, uma promotora de fixe. Vamos lá. O que é bom que é verão o ano todo. É. O inverno aqui é muito rápido. Nas praias. Chove? Ah. Por causa do vento. E assim faz nuvens.